E por que que toda vez que você entra no brincadeiro, ai que menina fica assanhada que fica gritando pra mim? Não sabe? Não sabe o que, rapaz? Você tem um segredo com você. Porque eu entro aqui e eu sou muito mais bonito que eu deteto e eu entro aqui pra mim. Eu quero que você revela logo um segredo! Eu vou fazer esse pé pro Miki, ó. É que quer? É. O que você pergunta e faz? Se tiver mais uma mulher aqui, se eu pedir pra ela cheirar, ela fica gostando de você. Ela compra um só, sem dinheiro. O rapaz! Quem é que vendeu esse perfume? Ah, o prédio da maconvera lá. Maconvera? Bem que eu tava distanfiado. Tinha alguma coisa errada com esse negócio. Tanta, tanta fama assim, entendeu? E eu quero te perguntar, sabe? Eu vou conquistar a dona Érica, que a dona Érica tá ficando muito bonito, entendeu? Eu vou conquistar ela, aí depois eu derrubo o perfume, tá bom? Tá bom! Ah, seu menino balde aqui, menino balde! Eu já tenho perfume. Se a Érica aparecer aqui, ela tá aqui. Pode ser muito, vai? Olha a Maria! Cheira aqui, Érica! Olha a sua educação! Olha a sua educação! Olha isso aí! Olha o T.T. O que foi? Tem que cheirar, não tem? Tem! Cheira logo, irmão! Por que eu vou te cheirar esse perfume? Mas, ok, vamos brincar pra senhora. Érica, esse aqui é o perfume do amor. E aí? Essa aqui também é perfeita, né? Então ele me prestou! Você vai eu cheirar ele, você vai ficar apaixonado comigo na hora! Por você? Por mim! Mas ele... Aí, nós vai dar pro escurinho! Olha, olha! Escuta aqui! Olha! Eu não vou cheirar esse nome, entendeu? Isso é sua educação! O que que tem é fazê-lo cheirar à força! Tá! Olha! Tem! 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 Vamos acertar se eu faço! Tem! Vai! Vai! Ou ele pode cheirar isso aqui? Não! Agora que vai cheirar! Não! Não, 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 não! Eu não! Ou ele não pode cheirar esse negócio, não! Mas você vai cheirar! Ou ele não pode cheirar, não! Pode não! Não pode! Melhor ainda! Não! Ai! Não! Vai cheirar! Ai! Você vai cheirar! Por quê? Porque me fazes tão mal com olhos tão perdi! Isso que... Rapaz! No meio dela te importa! Ai! Deus! Desce que o Chico não resolveu! Ei! Eu tenho que ir embora! É! Ai! 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 DIANaming! Lamparilha! 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 Morreu! Morreu não, Lamparilha! Eu não quero nunca, galera! Ih, virou boiola! Gente! Que ferramenta! Maravilhoso! Eita, amiga! Eita, amiga! Lamparilha! Olha, não, não! Para, para! Para! Eu não sou mais uma barilha! O perfume me transformou! Transformou no quê? É igualito da mulher! Lamparilha! Lamparilha! O que é isso? Lamparilha! Mas ela pegou cheirar o perfume E eu me transformei também em quem? Mais Gisele! Gisele Pitch! Gisele Pitch! Gisele bruxo! Hã? Morrei! Olha, eu não sou uma pessoa assim mesmo! Canárias, né? Que são mais assédios, esse tipo de coisa Mas eu não sou mais assim! Eu quero que você me ajude a arrumar um namorado para lá! Olha, quanto bom! Quanto bom! Quanto bom! Quanto bom! Quanto bom! Você tá arrumado com uma roupa legal? Ah, Teteco! Pode me avar e se já volto! Eu vou trocar de roupa e volto para arrumar um bote! E aí é rápido! Pera aí! Minha espécie tá lá atrás! Gente! Minha espécie tá lá! O Teteco! O que foi? Qual é a O Teteco? Aqui meu momento, quando ele é um perfume interessante... Olha o bofe dele aí, ó! aumenta o seu perfume! Não é o nosso perfume! Olha esse pató. Olha o Fato aqui. Tá horrível! Tá vendo minha maquiagem agora? Não é que eu lhe escoteca pra mim? Certo aí, tá ali, né? Estou pronta. Estou pronta aí? Vamos lá? Eu vou tirar minha pátala... Uh! Aaaaaaaah! 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 Não, não quero ir, não. Quem é que eu segura pra você? Segura pra você aqui. Uma mulher com perfume não tem coro, né? Tem que me colocar aqui no óleo. Eita! Arruma a porta! Arruma a porta! Arruma a porta! Arruma a porta! Criação! 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 Mulheres, batem! Batem, batem com isso aqui. O que é isso, Lafarce? Não tem uma celulite! Ai, gostoso! Agora eu vou para o bolo. Os bolo são todos espalhados. Tem que ir atrás. Atrás! Vamos lá! Vamos lá! Aaaaaaah! Vamos lá! Vamos lá! Vocês são todos os pais, sim! É o mal! É o mal! Todo mundo não tem! É o mal! Tem cara que recebe! É o mal! É o mal! Ele parece que ele é tímido. Como é que é o mal! Ele é muito bonito, mas ele é tímido. Eu quero um homem. Eu quero uma hum! É o Romário. Você encontrou alguém aí, Lapaí? Sim. Oi. 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 Ele chamou de quê? Ele chamou de quê? Ele chamou de quê? Ele chamou de quê? Eu vou processar ela! Como é que é uma farinha? Que? Que? Estados Unidos! E aqui no Brasil é o quê? No Brasil é viado mesmo. Quem que você encontrou aí? Quem que você encontrou? Um negão! Você encontrou um rapaz bonito aí? Quem que você encontrou? Quem que você encontrou? A Viola fez com a Viola. A Viola fez com a Viola. Quem que você encontrou? Ele não gostou. Pode procurar mais. O que que foi, Lapaí? O que foi, Lapaí? Um homem sérgio é esse. É sérgio? Eu não sei Você tá procurando mais Você encontrou mais Você encontrou mais Que famoso aí, ó É o preto É o preto? É o preto Como é que ele chama? É Pedro É Pedro É Pedro É Pedro Eu não presto, mas eu te amo Não é um bom partido 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 É o preto É o preto Agora entendi o porquê da musiquinha. Que música? Dos carecas que elas gostam mais. Ô, Laparina. Pera aí. Vamos pra mais? E aqui também? Aí, ó. E esses cabelos do Crisnag? Ô, Laparina. Oi. A esposa está ao lado, rapaz. É verdade. Eu vou dar um jeito. Que jeito? Larga ela, povo. Que que é isso, rapaz? Larga ela e venha aproveitar as delícias da vida. Ô, Laparina, hoje você não está encontrando ninguém, hein? Que rapaz? É esposa que parece uma boa filha. Que rapaz? Para não ver isso antes? Ô, Laparina, a esposa dele está ao lado. É uma amiga. Ela está louca. Pera aí. Pera aí. Pô, você vai agora comigo. Não dá certo, Laparina. Vai procurar outras pessoas. Ô, Laparina. Oi. Eu acho que acabou todo mundo. Você não encontrou ninguém. Oi. E agora? Fora. 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 O Vitinho já correu. Ele já está sabendo de alguma coisa. Eu só queria... Que isso, Laparina. Solta. Não, solta. Solta o delícias. Não, Laparina. Quem vai voar e vai embora. Vem. Você tá escravando. Vem. 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 Obrigado.